Fechei o último bairro Tomei o último amargo Deixei o resto de mim E me larguei pelo pago Vai ao tranco meu cavalo E a sorte é mesmo assim Vem comigo meu cachorro Fazendo um fiador pra mim Não podia olhar pra trás O que tinha não quis ver Mas minha alma me enxergava E me fazia sofrer No mas não levava nada A face crua do chão A fora a marca afundada Com a forma do meu garrão Indefinido destino Na incerteza do amanhã Sem a vastidão do campo Sem o canto de um tarrão Indefinido destino Na incerteza do amanhã Sem a vastidão do campo Sem o canto de um tarrão Sem o canto de um tarrão Eu só levava comigo Um retrato amarelado De uma estampa torena Com o semblante enrugado Minha escola de campo E meu acervo sagrado Semblante eterno do avô Que a terra tinha levado Um amargor pela boca O canto todo vendido A filha no fio da faca E o meu olhar perdido O rancho velho a mangueira Logo adiante a carreteira De uma saudade E uma saudade veiaca Me esperando na porteira Indefinido destino Na incerteza do amanhã Sem a vastidão do campo Sem o canto de um tarrão Indefinido destino Na incerteza do amanhã Sem a vastidão do campo Sem o canto de um tarrão Indefinido destino Na incerteza do amanhã Sem a vastidão do campo Sem o canto de um tarrão Obrigado Meu caminho Meu andar Que encontra a flor E faz o amor Voltar Que encontra a flor E faz o amor Voltar Sou teu campeiro Sou domador Na simpetria E nas palmas E na lida Sou doutor Pelos rodeio Sou laçador Corto o rastro Atiro o rastro E tá laçado Sim, senhor O lenço já está sem cor Por anos de sol e vento Cobrindo nó da garganta Pra esconder desalentos Chapéu de água caída Não desistir Não desistir Aos todos A veces Una milonga Apenas Susurra Un pouco Dejando Marca Del alma Y el corazón Como un loco Dejando Marca Del alma Y el corazón Como un loco A veces Una milonga Apenas Susurra Um pouco Meu Camino Meu Andar Quem encontra a flor E faz o amor Voltar Quem encontra a flor E faz o amor E faz o amor Voltar Encerramos o programa de hoje com a grande vencedora da décima galponeira de Bagé, Descaminho, de Adriano Silva Alves e Guilherme Colares. Até o nosso próximo encontro. Tchau! 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 Em lua, sangra e flores, com espinhos desamôs E desaprendi cuidar, o amor que vi chorar Na razão presa as retinas, sob o sal do teu olhar Esqueci a forma plena do amor de ser poema Romancear alguma espera, beija-flor sem primavera Jasmin seco de palavras, pobre jardim de tapera Que ser vento ouvi soprar outra estrada Nada novo olhar Descaminho De uma onda Que sangra a flor e faz o amor chorar Que sangra a flor e faz o amor Hoje entrego a inteira luna da palavra pra ser tu Sem espinhos, sem as dores, sem os falsos desamôs Pra cuidar tua primavera Pra dar vida às tuas flores Onde aspiro a forma plena dos aromas de um poema Romanceando as primaveras, beija-flor compondo a espera Jasminheiros Jasminheiros cementando Na esperança da tabera Sem ser teu Sem ser teu Vim chorar Tua estrada Teu olhar Teu caminho Teu caminho Meu andar Que encontra a flor E faz o amor Voltar Voltar Sem ser meu Sem ser meu Vim chorar Tua estrada Tua estrada Tua estrada Tua estrada Teu olhar Teu olhar Teu caminho Meu andar Que encontra a flor e faz o amor voltar Que encontra a flor e faz o amor voltar